Estamos de volta pessoal Joguinho ta profundamente traumatizado Ai meu deus Agora pula e tenha certeza de cair na teia Eu não vou cair na teia, tenho certeza Cê tá olhando Vai Só pular de leve Pula com fé rapaz Ae garoto, olha só Ai meu deus Ai que medo, tá com medo de aparecer uma aranha Cê tá ouvindo já aranha né Ai meu deus Ai meu deus Já tem barulho de aranha já Ai pera Gente é sério Sem medo Eu to com medo Cê acabou de me ver matando as aranha Cê viu que é de boa Não, não é de boa É sim Cê pode subir nesse negocinho ai Eu to com medo de aparecer uma aranha aqui em mim Dá pra cê subir nessa plataforma ai Da água Água Mata esse bicho Esse bicho Z Ai meu deus Não 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 Olha ali a aranha ali ó Não Essa é aquela que não ataca Olha quantas velho Aquela é a de ouro Aranha não Veio aranha não Aquela é dourada Sabe quanta coisa Menos aranha A gente pode ir Sempre olha no Olha a aranha Da pra ver aranha daqui Sim Eu vou matar com estilinho Essa é a pequenininha Essa é a pequenininha Como assim essa é a pequenininha A outra do lado ai Da jade Não é a que cai e vira bunda pra você Não Vai logo Que? Você não acabou de lutar com aquela gigante lá Ai ó Ai essa é a dourada Essa é a dourada Não é a normal Vai lá pegar o negócio Pega Ah tá Eu ia falar Vou pegar com esse negócio É com o seu Pega lá Ai meu deus Agora você tem dois Eu não dou gostando do jogo Isso não Dois de cem Eu não tô gostando do jogo Ele que não tá gostando de você Acho que dá pra pular A outra ali Olha a outra ali Ah eu não sei se você consegue pegar essa Consegue Tem os esquemas Olha Vai Essa ai não faz nada pra você Como você vai pegar aquela lá índia? Só pular É tá Ai você queimou a teia atrás E é o coração Que empolgante Tá usando muitos neurônios Joguei Aeee Pegou o terceiro Falta noventa e sete É a gente não vai pegar o cem Gente cês tinham que ter me alertado Ai não dá pra começar Cês tinham que ter me alertado Ai não dá pra começar Aranhas Ai joguinho Aranha é o de menos Sério Aranha é um dos inimigos mais fracos desse jogo Como é que eu olho mesmo gente? Pra cima Amarelo pra cima Veja todo o ambiente Ai meu deus gente Gente eu sempre Nossa eu fico Nossa mano Eu fico com receio Eu olho assim e tem uma aranhona gigante Não tem Dá pra ouvir o barulho das aranhas Qualquer lugar Essas aranhas sempre fazem o barulho Opa tem uma caixinha ali Ó tem um bichinho ali Tem uma porta Tem uma porta tapada com teia Hum o que será que dá pra fazer com essa teia em? Tá pra queimar ela É cê percebeu que cê ligou a tocha agora? Sim Então tá O que você pode fazer tio Guinho? Nossa eu vou ter que correr Não tanto Tá peraí deixa eu ver o caminho Ah tá é só Vá lá Gente me desculpa a lerdeza Logo eu pegaria o ritmo É O que que cê tá fazendo? Que que é? Cê já tá É o numero de ergas que tem Cê já tá com o O O graveto Ah é Pro lado O amarelo pro lado Gente mas quando eu caio na água O que vai acontecer? Não você não viu que tem um lugar que cê consegue ficar de pé na água Vai Ali ó Tem um lugar que cê consegue ficar de pé na água Vai vai Usa a espada agora Pra você poupar o gravete Vai Olha só mais um Ai meu Deus Ai meu Deus Eu não vou falar nada Porque cê já sabe como deu Sabe né? Gente corre com os escudos Esqueci R Obrigado pra ele né Judo Você tá muito perto Mira nele Gente eu vou morrer Ai meu Deus Eu vou morrer Ataque pra cima dele Ataque Mata Mata a criatura Por favor me perdoe Mestre Eu nunca vou fazer de novo Se você me poupar eu vou te ensinar uma coisa legal É o mesmo? Não é outra Ah tá Você É Você nunca vai derrotar meus irmãos Logo em frente A não ser que você derrote eles em uma ordem certa Isso é importante A ordem é 2 3 1 Lembra disso 23 é número 1 Ei Você acha que eu sou um traidor? Ele disse Sim você é Não Ai gente Por que você vai fazer isso todo Não sei Não sei Humm Expensione a sala Judo Calma Deixa eu pegar os itens Acabou Ah tem mais isso Porque eu vou precisar de dinheiro Vai lá Vamos pra sair Aquele seu de louvas O que que é aquilo? Tá Tem uma portinha com um olho Tá É só isso Tem uma aranha Ah Uma aranha O que que você pode fazer com esse olho? Mano Tá até tenso Eu posso acertar ele Tá certo Não Dá um cocairavento A gente tá tenso Eu não tô conseguindo nem ficar fazendo piada Tá Eu tô tenso Joginho Joginho vai chorar Joginho vai chorar Eu tô tenso Ai meu deus Ai meu deus Ai meu deus Joginho Ah vocês também querem que eu jogue um jogo que tem 500 botão? Ô tio Não tem 500 botões Ae Joginho Tem até dois botões que você não usa Não Três botões Ixi Agora Ah mano Maranhão 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 A neve acabou de te ensinar agora A neve Aca eu Dá pra se segurar mais 3, 2, 1 3 segundos Isso garoto Aperta o botão Você diminuiu a água Eu correria Tem que subir nesse negócio Tempo Tempo Ah não da pra subir Tem que apertar de novo Ou não Ah gente Que merda Espera voltar de novo Nossa tem tempo pra cá Tá acabando o tempo Ai mano Usa escudo É Acho que não funciona Aperta lá de novo Gente eu sempre esqueço como usa o escudo Como é que usa mesmo R mais R você não consegue usar Eita gente Olha só que câmera bonita Embaixo d'água Corre 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 negão Calma, calma, muita calma nessa hora Muita hora nessa calma Tem tempo bastante Odeio coisa com tempo mano Gente porque ele fica Vai vai O que É uma câmera meio esquisita Pula Ai meu Deus Ai joguinho Primeiro mira nela Ai Jesus Não Cua a neve Ela não vai virar Se você não estiver perto Ela não vai virar Ai Mira Nossa Eita Você tinha feito isso antes de alguém Não sei Tô falando que a outra Ela fugiu bem na hora Ai moleque Olha esses aranhas Que desses aranhas É Espera virar Agora Ae garoto Viu como não é dificil Não Não Você que ta Esse negócio aqui Fique perto desse bloco E agarre ele com o ar Enquanto você estiver segurando o ar Você pode ou empurrar ou puxar ela Olha a cara do Link Se você ficar perto do bloco E pressionar pra cima É Na direção do bloco Você pode subir em cima dele Preste atenção no que o botão de ação diz Ou o botão azul em cima Tá Você pode empurrar ou puxar o bloco Ou escalar É Ae menino Oh menino Ai ta Ai ta neve Isso ta entrando no bloco Se você ficar indo pra frente Ai Se você continuar indo pra frente Você vê que o botão azul ele muda de nome Muda pra escalar É Muda pra escalar Você tem que ficar andando pra frente No negócio Ae Escalar Qual é o que aperto gente Isso aqui Ah Você acabou de fazer Ae garoto Ai migra Tô tindo uma aranha aqui assim Não tem Dá pra ouvir o barulho das aranhas Tô falando Travou Tá trancado Ah Meu Deus Tô ouvindo barulho Não é da aranha Não é da aranha É das flores É das flores Não é aranha Não é aranha É barulho das flores Se spawn Para de ficar sofrendo ai de mim Nunca é bom sinal quando a porta tranca atrás de você Lembre-se disso Ah mas dependendo da flores Ah tá A flora eu não tenho medo não Então mata Mas pera Eu tô examinando primeiro tudo Não tem nada Só tem essas três tochas E as duas frutas Que se chama Deku Baba 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 Isso garoto Essa ai te ataca Isso menino O que você tem que fazer agora? Ai já tenho que ligar né as outras Isso Ai não gosta dessa coisa deles ficar revivendo É porque se tiver um idiota que acaba com os gravetos eles servem pra você recuperar os gravetos Tá Um gravetinho Nós vamos lá Pera ai deixa eu ver Raciocina Ah tá tá ali Não né filho não pode desperdiçar não aqui o negócio é Vai lá Aperta B pra poupar o negócio sim Que ele acaba com o tempo Acerta tudo menos a flor Ah mano tô com medo Toda vez que a gente for com medo da aranha Vai aí Dioguinho vai Ah Tem aranha Mas ela tá de trás já Ela já tá de trás Dá pra se atirar nela Dá pra se atirar nela Dioguinho Olha a boca dela que horror Ah então Não fala da boca dela Meu Deus Que que aqueles negócios ali Só mata Mata antes Mata antes deles nascerem Meu Deus Como assim Mata antes deles nascerem Não sei Ah não Ah não Ah não Você pá na porta de brincadeira comigo Atira Olha Gente É acho que não dá É acho que não dá Então vai pra frente Ah não Vai ser aranha E vão cair em cima de mim Não Ah não Meu Deus Vai Dioguinho Não 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 eu tô com medo Você tem arachnofobia Dioguinho Um pouco Vai Isso não é um pouco Fica perto de mim Ai meu Deus Gente Sabe que nós três tá perto de você Nós dois Pera ai gente não É sério Aranha do tanto também Ai para É sério É sério Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou ficar com muito medo Eu vou surtar Eu vou desmaiar Vocês querem eu desmaiar no vídeo? Sim Fala Não me avisa logo É um bicho que vai cair do céu É aranha É Ai meu Deus Só que é fácil de matar Ai meu Deus É só você ficar dando espadada nelas Ai meu Deus Ela é igual as outras de aparência? Não Não Ela é tipo um bicho de pé assim É estranho Vai você vai ver Ai meu Deus eu tô com medo Vai você vai ver Vocês não quer me mostrar no Google ela? Vai logo Dioguinho A gente não tem tempo Vai logo Ai meu Deus Mano eu vou fechar os olhos Eu vou fechar os olhos Eu vou fechar os olhos Eu tô com medo do joguinho Eu acho que Se você chegar meio perto Da pra atirar nelas Ai tenta atirar nelas agora Talvez agora dê Oh mano que perto Ai Eu vou acertar elas hoje Acho que não dá Muita mira nessa hora Acho que não dá Cara que dá Você tá errando tudo Mas como eu vou saber quando dá na mira certo isso aqui? Imagina a ponta no meio da tela É, no V, tá vendo no V? Aí Bom, pra baixo Um pouquinho pra baixo Aí Aí É, não dá Vai embaixo delas Ai meu Deus Só vai Só vai dar fé Gente, eu vou passar muito mal Ah, vai logo É de boa, Diogo É de boa É só você ficar dando espalhada nelas Ai meu Deus Essas não são difíceis de matar Meu Deus, eu pensei que elas iam cair Pera, eu não quero ficar cercado Vai logo Ai que merda, vai 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 porque... Caiu Ai meu Deus Caiu Olha pra, olha pra ela né mano Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ela é mais feia do que eu lembrava Ah, mas ela não parece muito uma aranha Então tá bom, vai Vamos matar Ai meu Deus Tudo isso, Bruno Não, não parece uma aranha Ai meu Deus Não tenho tanto né Agora mata as outras Já que você não tá com medo delas Ele fugindo de você Socava Todo esse drama Não, eu tenho medo daquelas que tem pé Um monte de perna Não Mano, aquele é um dos inimigos mais fracos do jogo Ai gente Vocês podiam ter falado aquela paixa Mas não vou ouvir Você vai ver o que você vai ter medo depois Mais pra feixe no jogo Ah não, tem outros tipos de aranha Você tá com medo da aranha? Espera só Espera só Tem outros bichos de aranha, gente Diferente Ah não sei, vai Coxa Ah mano, vocês são um saco Vocês não falam as coisas Lógico que a gente vai spoiler pra você Ah mas eu tô com medo Dudes? Ah ela tá... Eita Você acertou ela Ela tá com a teia na frente Tá, eu tenho que... Ah tá, já sei o que eu tenho que fazer Isso, eu tô aprendendo Além de Deus Ô Jacky, posso te contar uma coisa que talvez te deixe triste? O que? Essa dungeon É só tutorial só Ela é a mais fácil de todas de longe Mas ele não tá morrendo Ele só tá com medo de tudo É Não é nada assim Eu acho que... Ah, ele tem outra Pra queimar É Queima 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 Shisui Queima Shisui Queima ele Queima Olha só, tem um lugarzinho pra passar Entrando na... Ah, tem que apontar o ar Na saia do... Ai, entrei Ai, entrei Ai, entrei Ai, meu... Não, eu fui comer e tinha aparecido uma aranhão na gigantona assim do nada Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Para com isso Eu tô falando pra você Eu, eu, eu largo esse controle pra jogar Vai logo Cê voltou naquela sala, Jens Ah tá, tô com medo Só que cê tá no nível... Ah, tem um bloco ali Empurra ele É, pra fazer um atalho Caso você caia Que aí, caso você... O que eu não duvido Aconteça alguma merda Cê pode voltar por esse atalho Yeah E cê vai precisar desse bloco Na verdade não Quer dizer, na verdade sim Cê tá vendo que tinha uma... Tinha uma teia aí embaixo Sobe aí Sobe aí Sobe de novo Não Onde cê tava? Cê tinha visto que tinha uma teia no chão? Sim Só que cê não tem nenhum lugar alto pra pular Como que cê vai queimar esse negócio? Como cê já não tivesse dito Não, não dá pra acontecer Esses não dá, eles foram sacanas e não deixaram você Como que você conseguiu? Eita Espera aí Esses aí não adianta Porque eles tão muito altos Mas aquele ali Tá Então vá Vá lá Vai, graveto Corre Corre Agora rola É como rola Aí garoto Aperta bem Ah, cê gostou Tudo bem Tem bastante É tudo bem É o que não falta graveto Pula Ai meu deiii Ai da fé Pula Dá pra pular Mais pra baixo Mais Ai para Pula logo Ai vai ter aranha Eu tô velho Eu tô com medo Ai ali Tem uns bicho ali eu acho É coração Ah tá É coração Cê tá acabando já É Ai 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 meu deus Não, essa parte por enquanto não Vai Gente é sério Ó Para Cê lembra do que aquele bichinho que Cospi falou pra você? Que que ele falou pra você antes? Que tem uns irmãos dele que é dois, três, um É Tá ai os três irmãos dele Da nossa frente Tá, não tão vendo Aonde? Vai pra terra É que cê tá desviando deles na câmera Ali ó Tá vendo os três ali ó O que será que aquele código quer dizer? Que eu tenho que matar primeiro o que tá no meio Depois o terceiro Depois o que tá no meio Isso garoto Vai lá Vai lá Vai lá Tá agora a palavra que não quer É a parte importante É o play Ah tá, brigado Vem a ter esse jogo Fica na direção dele É só que cê pegou os três de uma vez Olha só que ele deu o outro Chega mais perto dele Fica de frente pra ele Caramba Só que mira nele Que cê tá fazendo em ângulo Ah, gente Mira nele Mano, cê não mira das coisas, Tioguinho Ae Dois Que cê tá fazendo? Já morreu? É Ele tá paralisado Ele tá esperando a cê fazer o negócio Mira, Joguinho Ai Não mirou, mas tudo bem Os dois Ih Mira, desgraça Calma Mira é pros fracos Vai pra cima dele Vai 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 Mata, mata Ele voltou Mas pelo menos é só o terceiro Que voltou É só ficar parado Mira Mira Gente Mira, tô falando pra cê mirar, Joguinho Se cê mirar ele vai sempre na direção Vai 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 Quente Ai Joguinho Ai Joguinho Ai ele é muito rápido Como é que mira? Aperta Z Vai Calma você sabe que era segredo Que irritante É tão irritante Que eu vou te revelar o segredo Da rainha Goma pra você Nossa, traidor Para você Conseguir dar um golpe de estado Na rainha Goma Que golpe de estado? Você pode Acertar a espada Enquanto ela estiver paralisada Isso é a dica Oh rainha Desculpa, caguei o coração Ixi, joguinho Agora Mas, pega o coração antes Vamos parar agora Continua no próximo episódio Por que? Ai, ai, ai Tchau, não é aranha? Tchau Ai, tchau pessoal Eu nem sei se eu vou Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto